O que o Haddad fez de boa gestão ali? Ele foi correto, 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 correto. Eu acho que ele fez uma gestão honesta e honestidade, transparência, já é um fator tão importante hoje na vida política. Virou uma qualidade, né? É o Haddad. Eu, aliás, digo a você e aos que estão nos assistindo, e a plateia que aqui está, eu acho o Haddad melhor do que o PT. Eu acho o Haddad melhor do que o PT. Eu acho o Haddad melhor do que o PT. Eu acho o Haddad melhor do que o PT. Eu acho o Haddad ter uma postura que deveria ser a referência do novo PT. O PT, eu não entendo que o PT deva desaparecer, mas não é mais o PT do Lula, do Zé Dirceu, do Delúvio. É o PT de o Fernando Haddad e de outras figuras boas que ainda podem preservar um partido e uma história pelo seu lado bom.